Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar 12 frases que todo lutador de Jiu-Jitsu tem que saber tanto pra quem já treina, como já pra quem é iniciante, certo? Bora lá! Pessoal, essas frases são tipo frases que foram citadas por vários lutadores de Jiu-Jitsu, certo? Era o Grace, Rickson Grace, e que eu acho muito legal você que tá tanto iniciando como já tem um certo tempo no Jiu-Jitsu, conhecer essas frases, porque são frases muito motivacionais Pessoal, a primeira frase é Para muitos o chão é o fim, mas para nós é só o começo Pra que tem medo de altura se o perigo tá no chão? Dei-me um braço e um ponto de apoio que eu finalizarei o mundo Você pensa que bater é ganhar, mas bater para nós é perder Não use o Jiu-Jitsu como uma arma, e sim como um esporte que ofereça uma filosofia de vida No tatame entra quem quer, mas só permanece quem pode Se você não treina e acha que é casca grossa, então entre no tatame que você vai ser descascado Onde nós, lutadores de Jiu-Jitsu, colocamos o rosto, muitos não tem coragem de colocar o pé Não basta ser Jiu-Jitsu, tem que ser brasileiro Jiu-Jitsu é arte suave que controla o meu lado agressivo O lutador de Jiu-Jitsu não sai por aí batendo nas pessoas Nossa defesa, nossa arte é feita para neutralizar a agressão O Jiu-Jitsu que eu criei é para dar chance aos mais fracos Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, trouxe aí 12 frases que todo atleta de Jiu-Jitsu tem que conhecer Porque são frases legais para botar no status, na rede social, ou até para você se automotivar Certo? Espero que tenham gostado do vídeo Lembrando, se inscreva aqui no canal bem rapidinho, deixa o like, fortalece muito o canal Se inscreveu? Deixou o like? Tamo junto Então também todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição, Instagram, Facebook, certo? Também todos os patrocinadores que me ajudam nas competições e também aqui no canal Tá aqui na descrição, beleza? Até o próximo vídeo, tamo junto Puxa! I've been hiding my soul, no eyes on my skull I'm high as your hopes and inviting your hoes I hold the control, all this Coca Patron I'm on Coca Patron, Trump, Coca Patron, Trump Coca Patron, Coca Patron, Trump, Coca Patron, Trump Coca Patron, Trump, Coca Patron I've been drinking, I'm driving while texting the speed and I swear that I ain't going on I was getting hurt I'm 오래 cken I'm Amazon My It's